Olá, Proveneco! Quando apareceu o TikTok, que para quem não sabe, na altura, era Musical.ly, não se chamava TikTok. Uau, eu não fazia ideia. É verdade. E eu entrei graças a uma amiga minha que no Instagram viu uns vídeos assim de lip-syncs, como estávamos a falar há bocado, e dissemos, vamos experimentar, vamos experimentar. Então eu instalei o Musical.ly, eu adorei a aplicação, tem música, dança, tudo a ver comigo, alegre, e então desde aí fui sempre fazendo os meus vídeos, até hoje. Olha, e o que sonhavas ser quando crescesses? Desde pequenina, admito, adorava cantar, representar, dançar. Eu tinha um canal no YouTube e eu ponho na descrição modelo, cantora, atriz... Uau!